Alô galera, olha quem vai estar no nosso programa, quarta-feira agora a partir das 19h, o sucesso do Brasil, a dupla mais cogitada do talquimejo, Nerildo e Nerivã! Inveja, inveja, inveja quando não mata leja, inveja, 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 inveja quando não mata leja. É quarta-feira agora aqui no nosso canal e você, é claro, é o nosso convidado especial. Estamos aí esperando sua audiência. Nerildo e Nerivã! Sucesso no Brasil! Obrigado! Conto com a sua audiência! E aí